Como mostramos ontem no Jornal Eldorado, moradores do bairro Jardim Cidade Nova reclamam e pedem mais atenção das autoridades responsáveis nas questões de segurança e saúde. Segurança, polícia, principalmente uma farmácia, né? E um postinho. Então se tivesse um posto aqui facilitaria muito a vida das pessoas. E outro que eles prometeram de fazer, né? Então nós estamos esperando, hein? Toda época de eleição a promessa é uma só, né? Nunca muda, né? E agora conversando com o prefeito, esse tempo atrás, ele me fala que vai fazer em outro bairro. E a reivindicação dos moradores é grande justamente por isso, que eles querem o posto de saúde. Quanto aos pedidos dos moradores de um módulo policial para o bairro, Major Padilha, do 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão, explicou. Em relação aos módulos policiais, é uma postura que a polícia militar há muitos anos não adota mais a instalação de módulos policiais. O sistema modular, ele veio da década de 80. E depois nós tivemos outros tipos de projetos implantados. Então hoje nós damos prioridade ao policiamento ostensível móvel através da rádio patrulha. Como vocês estão nos passando em relação a cidade nova, a gente vai priorizar essas visitas durante a semana para atendimento àquela comunidade. Na questão saúde, os moradores do bairro também têm muito do que reclamar, pois quando necessitam de atendimento médico, o posto de saúde mais próximo é o do bairro Jardim Alvorada. E quem traz uma resposta para o pedido dos moradores quanto a um posto de saúde no bairro é o secretário de saúde, Paulo Davidoff. Esse pedido da criação de uma unidade de saúde não é uma exclusividade do Jardim Cidade Nova. É uma expectativa de vários bairros de Campo Mourão. Nós entendemos que esse pedido procede. Acontece que o SUS trabalha com alguns princípios e algum deles é o da territorialização. Então se define a densidade demográfica de algumas áreas para que você venha constituir ali uma unidade de saúde. O prefeito da cidade, Nelson Turek, também se manifestou sobre o assunto. Já está tudo ok o terreno. O governador Requião já liberou, inclusive vai sair a licitação da clínica da mulher e da criança. Vejam bem um posto de saúde, atendimento à altura do Cidade Nova. E daí dentro daqui poucos dias eu estarei lá fazendo uma reunião com eles, uma reunião para anunciar a licitação dessa obra.